Amor, tu me ama mesmo? Claro que eu amo. Trezentos anos juntos, não tem como não amar, né? Ah, e você me ama só porque a gente tá muito tempo junto, hein? Não, eu amo desde quando começou. Quando que começou, então? Ixi, amor, foi lá em dois mil e bode força. Você não lembra, né? Ah, calma, respila, respila. Me diga, Fred Flisto, qual roupa eu tava usando no nosso primeiro beijo? A roupa? Sim. Ah, calma, respira. Ah, calma, respira.